Boa noite. Boa noite. Tiroteia na Praça da Sé deixa dois mortos. Criminoso manteve mulher refém na escadaria da igreja. Ele matou um morador de rua que tentou ajudar a vítima e em seguida foi morto pela PM. Ministério Público Federal apresenta denúncia contra José Dirceu e mais 16 pessoas na Lava Jato. Produção de veículos registra queda em agosto. Tiroteio na Praça da Sé, no centro de São Paulo, deixa dois mortos. O crime aconteceu à tarde. A polícia investiga o caso. Na gravação feita com um celular, dá pra ver no alto da escadaria uma mulher no chão dominada por um homem armado. É quando um morador de rua sobe pela lateral e agarra o agressor para defender a mulher, que, libertada, desce correndo. Ele deu um tiro, ele deu um tiro. Ele deu um tiro. Nesse momento, dá pra ouvir vários disparos. Na troca de tiros, o agressor é baleado pela polícia e cai na escadaria. Francisco Erasmo de Lima, de 61 anos, que agiu em defesa da mulher, foi atingido por tiros e também morreu. Foi defender a vítima que ele não tinha nada a ver, né? Só viu uma mulher sendo agredida e nem ligou, né? Se o cara tava com arma ou não. Mas ele viu que o cara tava com revólver, batendo na cabeça da mulher. A atitude dele é que a alma dele tá no céu, tenho certeza. Que ele deu a vida pelaquela pessoa. Pessoa que você passa por aí, desvalorizando aí na rua aí, ó. Viu uma pessoa aí, ó. A polícia atirou mais de dez vezes e ele atirou contra a polícia também. A mulher não chegou a ser baleada, mas na luta com o agressor, foi ferida na cabeça e no rosto e levada para o hospital. A polícia ainda não sabe o que motivou o crime. Testemunhas disseram que ela teria saído de uma agência bancária e foi seguida até a catedral. Há também informações de que funcionários da catedral teriam visto o agressor e a vítima momentos antes, discutindo sentados num banco no fundo da igreja, o que levanta a suspeita de crime passional. A Secretaria de Segurança Pública divulgou nota, na qual diz que antes dos tiros, houve uma tentativa de negociação para que o agressor se rendesse. Ele foi identificado como Luiz Antônio da Silva, de 49 anos. Já tinha sido preso por roubo, furto, tráfico de drogas e fuga da prisão, onde passou 22 anos. A refém, identificada como Elenilza Mariana de Oliveira, está depondo neste momento. Ao site de notícias G1, ela negou que o crime tenha sido passional e disse que não conhecia o atirador e que foi usada como uma espécie de escudo humano. Morre a modelo gaúcha que sofreu um acidente na terça-feira, na Zona Oeste de São Paulo, enquanto andava de bicicleta. Mariana Livinale Rodrigues, de 25 anos, estava internada na UTI do Hospital das Clínicas e teve uma piora no quadro de saúde durante a madrugada de quinta-feira. A modelo teve um traumatismo depois de se envolver em um acidente com um ônibus, enquanto andava de bicicleta na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, na terça-feira. O velório e o enterro da modelo serão na cidade de Soledade, no Rio Grande do Sul. O estado de São Paulo já registra 589 mil casos de dengue nos primeiros oito meses do ano e a cidade de Campinas, no interior, é a que mais sofre com a doença. A Juliana mora em Campinas, interior do estado, e há alguns meses começou a sentir os sintomas. Muitas dores de cabeça, não conseguia nem levantar a cabeça e com calafrios. E aí depois isso foi se agravando para as dores no corpo, cansaço extremo. Diagnóstico confirmado. Dengue. Não é para menos. No ranking de cidades paulistas com maior número de casos de dengue, sabe onde ficou Campinas? No topo. Foram 61 mil 483 casos nos primeiros oito meses de 2015. O secretário de saúde do município culpa a falta d'água e o calor excessivo pelo recorde. Mas reconhece que a prefeitura de Campinas subestimou a proliferação do mosquito na temporada 2014-2015. Mas diz que aprendeu a lição. É muito mais fácil você cuidar de pequenos incêndios do que um grande incêndio, que foi o que aconteceu esse ano. Então, todo esse cuidado de orientação, educação, visitação, telagem de caixas d'água, limpezas e bloqueios, são fundamentais para que nós tenhamos um 2016 melhor. Outras cidades como Sorocaba, Guarulhos e São José do Rio Preto também estão sofrendo com a doença, que até o mês passado teve 589 mil casos confirmados no estado. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, para ajudar no combate, serão investidos 12 milhões de reais. Não tem segredo. Para acabar com a dengue, tem que acabar também com a água parada, ou seja, com os criadores dos mosquitos. É por isso que a Vigilância de Campinas tem que entrar em todas as casas para começar esse combate. A dona Terezinha recebeu a visita de uma equipe. Ela recebeu um puxão de orelha por não tampar completamente esse tambor cheio de água. Isso aí, ele tampa assim, para sujeira. Não, 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 não. Ela foi informada pela gente e já sabe o que fazer. Agora eu vou pegar a telinha lá no postinho e vou colocar em cima e colocar o cloro também, que ela falou. A promotoria do consumidor do Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para apurar o caso da Unimed Paulistana. A operadora também assinou um termo de compromisso com o PROCON. No termo, a Unimed Paulistana se comprometeu a disponibilizar todas as informações e procedimentos sobre a transferência dos 744 mil clientes, além de criar dois canais de atendimento ao consumidor e mais um para a Fundação PROCON e as entidades conveniadas. No prazo de transferência de 30 dias, contando a partir de 2 de agosto, os clientes têm que ser atendidos normalmente. Mas não é o que vem ocorrendo. Por isso, a promotoria do consumidor do Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para apurar o caso. Os porcos que sobreviveram a um acidente no final do mês passado, no trecho oeste do Rodonel, em Barueri, foram levados por ativistas para um santuário de animais. Eles estavam muito machucados, foram tratados e agora estão disponíveis para adoção. O santuário fica em São Roque, a uma hora e meia de carro de São Paulo. O trabalho aqui existe há oito anos. São 400 animais resgatados vítimas de maus tratos. As mais novas hóspedes, que chegaram na semana passada, ainda estão se adaptando. A cocheira, que tinha se transformado em hospital veterinário improvisado, já voltou a ser apenas um abrigo para animais. Esse corredor aqui, inteirinho, estava com animais. A gente forrou todo de feno, inteirinho de feno. E aí a gente colocou soro, aplicação de... Cada grupinho de veterinários ficava com um porco. O acidente com as porcas ocorreu no Rodoanel. 110 animais eram transportados por uma carreta que tombou. Por sete horas, a concessionária, que administra a rodovia, tentou desvirar o veículo. E em cada tentativa, as porcas ficavam mais feridas. Vários ativistas se mobilizaram para resgatá-las. Diante da repercussão negativa, o frigorífico Raja cedeu os bichos. Mas muitos não resistiram aos ferimentos. Agora, das 64 que sobreviveram, nove já foram adotadas. Só que para conseguir novos adotantes, aí está bem mais difícil. Isso porque há questões legais. Por exemplo, na cidade de São Paulo, por lei, é proibido ter suíno. E também há questões estruturais. Por exemplo, um espaço para ter uma dessas porcas em casa. Uma porca pode chegar a pesar 300 quilos. Bebe até 15 litros de água por dia. E também come bastante. É recomendável que o espaço tenha lama e alguma cobertura para proteger do sol. E claro, acompanhamento médico veterinário e vacinas. Um gasto estimado de 450 reais por mês. Ah, e quem quiser adotar, não pode ter carne no cardápio. Cíntia, que é vegana e não come nada de origem animal, diz que se, por um lado, as pessoas ainda comem carne e promovem esse mercado, por outro, muitas delas contribuíram para salvar as porcas do Rodoanel, doando dinheiro pela internet. A mobilização arrecadou 300 mil reais. Elas precisam de chupetas, que são os bebedouros que elas estão acostumadas no criadouro. Elas precisam de comedouros de cimento ali. Precisam de muito carinho e lares. Quem tiver interesse em adotar um ou mais animais, deve procurar o Centro de Adoção Natureza em Forma, que fica em São Paulo. Os contatos estão no site naturezaemforma.org.br. Ministério Público Federal apresenta denúncia contra 17 pessoas investigadas na Operação Lava Jato. Entre elas estão o ex-ministro José Dirceu, preso desde o dia 3 de agosto em Curitiba, o ex-tesoureiro do PT, João Facari Neto, e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Segundo a promotoria, contra o grupo pesam acusações de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Relatórios de investigação da Polícia Federal indicam que o esquema de corrupção atribuído ao ex-ministro José Dirceu movimentou mais de 59 milhões de reais em propinas. Em viagem a Paraíba, o presidente Dilma Rousseff comenta a previsão de déficit no orçamento de 2016 e diz que o país não pode voltar atrás e perder programas sociais. Dilma falou durante a entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Campina Grande. Nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos perder aquilo que já conquistamos. O Minha Casa Minha Vida, nós não podemos perder. Nós não podemos perder o Fies. Essa parte é compromisso do governo. O governo tem de zelar para que isso não ocorra. A presidente também afirmou que o governo escolheu gastar com o Minha Casa Minha Vida. Mais cedo, em entrevista a Rádios Paraibanas, ela já tinha dito que cortou tudo o que poderia ser cortado. Um governo faz escolhas. Um governo escolhe, vou gastar nisso ou vou gastar naquilo. Nós escolhemos gastar com a casa própria das pessoas que mais precisavam, das famílias que mais precisavam. Ao comentar a crise econômica do país, Dilma disse que é preciso ter fé na nossa própria força. E citou o 7 de setembro, que se aproxima dia em que é comemorada a independência do Brasil. Olhando para o dia 7 de setembro, nós temos de primeiro ter fé nesse país, ter fé na nossa própria força. Ninguém, não sai de ninguém, não sai de uma força externa, não sai de outro país a força para superar as dificuldades. Sai primeiro de uma atitude. A gente tem de reconhecer que tem dificuldade. Na parte da tarde, a presidente foi até a capital do estado, João Pessoa, onde teve mais dois compromissos. Ela retornou para Brasília agora à noite. Direto de Brasília, José de Souza analisa a semana e fala sobre o papel do vice Michel Temer na crise. Preocupado em pagar as suas contas e encher a geladeira, o brasileiro talvez não tenha se dado conta por completo. Mas a política brasileira, feita de personagens ordinários, está mergulhando o país num cenário extraordinário. Aos pouquinhos, o absurdo vai ganhando ares de doce naturalidade. Basta ver o que se passou nos últimos dias. A semana começou com o governo enviando ao Congresso um orçamento deficitário. O orçamento de 2016 tem lá um buraco de 30,5 bilhões de reais. Coisa jamais vista, inédita. No meio da semana, veio uma operação Fica Levi, um esforço extraordinário da presidente da República para manter o ministro da Fazenda, que acaba de tomar posse há poucos meses. E a semana chega ao fim sob o impacto de declarações inusitadas feitas pelo vice-presidente Michel Temer. No encontro com empresários, Temer disse, entre outras coisas, que será muito difícil para Dilma Rousseff concluir os seus três anos e meio de mandato com essa baixíssima popularidade de que ela dispõe. Sete, oito por cento, dependendo da pesquisa. Michel Temer é um político peculiar. Ele não tem língua. No lugar da língua, Temer tem uma fita métrica. Ele costuma medir cada palavra que pronuncia. Para Michel Temer estar dizendo essas coisas, é porque o grau de deterioração das suas relações com a presidente Dilma não é pequeno. Como se fosse pouco, o Ministério Público denunciou hoje mais 17 pessoas na Operação Lava Jato. Entre essas pessoas está o ex-todo-poderoso do PT, José Dirceu. O que torna tudo isso muito extraordinário é o fato de que o segundo mandato de Dilma Rousseff está apenas começando. A economia está em ruínas. O ministro da Fazenda balança. O vice-presidente cresce como se preste à beira do túmulo. E ao fundo, muita corrupção. Corrupção demais. Mas ao fundo, bem ao fundo, há um Brasil. Um país que precisa ser feito. E ninguém o faz. Boa noite. Imigrantes deixam o trem que foi parado na Hungria e são levados para um centro de acolhimento. E em meio a toda essa crise, o parlamento húngaro aprovou leis anti-imigração mais duras. E o leste europeu rejeitou cota obrigatória para receber imigrantes. Centenas de imigrantes exaustos não suportaram as condições desumanas dentro do trem que estava parado desde ontem na estação de Bixke. Homens, mulheres e muitas crianças se deixaram levar para um centro de acolhimento, onde deverão ser registrados. O impasse durou quase dois dias. Famílias inteiras embarcaram na capital Budapeste, pensando que iriam para a Áustria e para a Alemanha. A maioria passou a noite amontoada dentro da composição, dormindo até nos bagageiros. Em Budapeste, a multidão que não conseguiu embarcar em trens começou a caminhar em direção à Áustria. São mais de mil pessoas tentando vencer a pé os quase 200 quilômetros até a fronteira. No caminho, voluntários distribuíram água. A motorista parou e deu carona para uma família. Houve confronto num centro de acolhimento perto da fronteira com a Sérvia. A polícia jogou gás de pimenta contra centenas de refugiados, que tentaram sair à força. 2.600 pessoas estavam no campo. Cerca de 300 conseguiram fugir. O Parlamento da Hungria aprovou uma proposta do governo conservador para endurecer as leis anti-imigração. A nova legislação dá mais autoridade à polícia e estabelece pena de prisão de até três anos para entrada ilegal no país. Em declaração conjunta, Hungria, República Tcheca, Polônia e Eslováquia rejeitaram qualquer cota obrigatória para receber imigrantes. A União Europeia pedia que as 54 mil pessoas que estão na Hungria fossem deslocadas para os outros três países. O pacote de emergência, que deve ser apresentado na próxima semana, prevê a concessão de asilo a 120 mil refugiados. A ONU pede que o bloco receba pelo menos 200 mil pessoas. A Grã-Bretanha voltou atrás e decidiu receber 4 mil sírios, mas os acolhidos serão somente os refugiados que estão em campos da ONU, na fronteira com a Síria, e não aqueles que já estão na Europa. O governo da Hungria anunciou que vai oferecer ônibus para levar os imigrantes até a fronteira com a Áustria. Na Síria, os dois meninos que se afogaram no mar Mediterrâneo foram enterrados junto com a mãe. Os corpos foram enterrados na cidade de Kobani, de maioria curda. Abdullah Kurdi, o pai dos meninos, é o único sobrevivente do naufrágio do barco com 12 refugiados. Ele não quer mais ir para a Europa nem para o Canadá. Prefere ficar perto dos corpos dos filhos e da mulher. Abdullah disse que quer que os governos árabes, e não os países europeus, vejam o que aconteceu com a família dele e ajudem as pessoas. Artistas de todo o mundo expressaram dor pela imagem do menino Aylan, que tinha 3 anos. O corpo sem vida, numa praia da Turquia, se tornou um símbolo da tragédia dos refugiados que enfrentam o mar Mediterrâneo. O fluxo de imigrantes no mar é contínuo. A guarda costeira italiana resgatou mais 200 pessoas numa das operações de salvamento. Uma das mulheres estava em trabalho de parto e o bebê nasceu dentro do barco de resgate. Mãe e filho foram levados ao hospital de Lampedusa, na Itália, e passam bem. Mais um navio com 2.500 pessoas atracou no porto grego de Pireus. É a segunda embarcação em 12 horas que chega com imigrantes que estavam na ilha de Lesbos. O homem, de 62 anos, morava em Damasco. Ele conta que em apenas seis meses, 180 bombas explodiram perto da casa dele. Ele agradece a Europa e aponta a falta de ajuda dos países árabes. E a seguir, os detalhes da previsão do tempo para o final de semana e o feriado. E mais um número negativo para a indústria automobilística. Anfávia afirma que produção caiu mais de 18% em agosto. Quer dizer que a gente vai participar das discussões que vão definir as prioridades do Brasil nos próximos anos? Isso, e sabe o que é melhor? O povo vai ter voz nessas decisões. Tá, mas e como é que tanta gente vai conseguir falar com o governo federal? Tá aqui, ó, no site dialoga.gov.br. Lá todos os brasileiros vão poder votar nas medidas que acreditam mais. E o melhor, sugerir novas ideias para o Brasil avançar. Dialoga Brasil. Você fala, o governo federal escuta e o Brasil avança. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Liber, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse o nosso site. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 Amarela. Já o palmito veio com o seu domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É pra facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha. Cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR. É por aqui que a gente chega lá. Com parcerias público-privadas e novas concessões, o governo federal vai investir mais de 198 bilhões de reais em 7 mil quilômetros de estradas, 7 mil e 500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e quatro aeroportos. Uma infraestrutura de transporte mais integrada e moderna para escoar a produção com menor custo, mais agilidade e competitividade. Programa de investimento em logística. O Brasil vai seguir avançando. Hoje o Todo-Seu recebe com imenso prazer a cantora de todos, a diva da MPB, Ângela Maria. E José Armando Vanotti conversa com o autor de novelas, Lauro César Muniz. Não me deixe esperando nesse nosso encontro, ok? É hoje, 10h30 da noite no Todo-Seu. Ficou te esperando. A tão esperada chuva voltou hoje para alívio dos paulistanos que sofrem com o tempo seco. Mas com ela veio também frio e pior, o trânsito pré-feriado. Hoje ele foi o grande companheiro de quem saiu de casa. O guarda-chuva precisou ser acionado várias vezes na capital paulista. No fim da tarde ele chegou até a ser recolhido. Mas o que ninguém abriu mão foi do agasalho, porque o friozinho também deu as caras. A temperatura média chegou a 16 graus. Mas e o feriado de 7 de setembro? Vai ser prejudicado pelo tempo? Claro que não. O que não faltam são opções. Tem museu, São Paulo é bom. Falta opção aqui? Tem. Esse casal nem pensa em mudar os planos. Vai ter uma linda festa de música alternativa em São Paulo, vai ser muito, muito bom. E se chover, não tem problema. Com tanto que não chova muito, tá bom. A gente fica mais agasalhado, mas... Mas tá na juva pra ser mulher, né? Verdade. E a Maria Carolina achou até bom o tempinho fechado. Porque eu tô em ano de vestibular, então sempre estudando. De qualquer forma eu não vou poder viajar, não vou pra praia. Não ia ser diferente. É, exatamente. Sexta-feira, tempo fechado e feriado à vista. E é claro, o trânsito aqui na capital paulista não poderia estar diferente. São 7 horas da noite e olha só como está o trânsito aqui na marginal do Rio Tietê. Os motoristas encontram muita dificuldade. E essa situação deve se repetir também nas estradas. Segundo a Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a estimativa é que 2 milhões e 600 mil veículos passem pelas estradas da Grande São Paulo no feriado da Independência, rumo ao interior e ao litoral. E o que todo mundo quer saber é como fica o tempo nesse feriadão. Será que o frio continua? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Só deve esquentar na segunda-feira. Tanto o sábado quanto o domingo ainda prometem frio e tempo fechado aqui na Grande São Paulo. Amanhã, todo o estado terá um dia com mais nebulosidade e o calor até diminui no interior. Vai fazer 28 graus em Arassatuba e 26 na cidade de Barretos, no norte do estado. Aqui na Faixa Leste, o dia vai ser mais nublado, com poucas aberturas de sol e com a presença do ar polar, o friozinho continua. Máxima só de 20 graus em Santos e de 22 em São José dos Campos. Vamos ver os próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 14, máxima tarde só de 20 graus. No domingo, a máxima prevista de 22, com possibilidade de chuvas mais volumosas por aqui. E na segunda-feira, feriado, esquenta. Mínima de 15 e máxima na casa dos 27 graus. Produção de veículos cai 18,2% em agosto. A comparação foi feita com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Associação dos Fabricantes de Veículos, a Anfávia. No mês passado, foram fabricados 216.465 veículos, incluindo automóveis, caminhões e ônibus. Em agosto de 2014, esse total foi maior, 264.626 unidades. Já a produção acumulada deste ano caiu 16,9% em relação aos primeiros oito meses de 2014. A Anfávia prevê que a produção vai continuar caindo em setembro e outubro. Você vai conhecer agora a história de um homem que viveu praticamente todas as mudanças que aconteceram na CEA GESP, maior entreposto de frutas e verduras da América Latina. Como muitos, Pedro Taqueschi, que tem 76 anos, veio do interior do estado para tentar a vida na capital. Saiba por que ele é um personagem que é a cara de São Paulo. Quando chegou em São Paulo há quase 60 anos, vindo da região de Campinas, no interior do estado, seu Pedro achou tudo muito estranho. Com 17, 18 anos, nunca vi cidade grande como São Paulo. Nós estranhamos muito, mas logo acostumamos. E onde o jovem da roça foi se achar na cidade grande? Em meio aos legumes e hortaliças. Começou a trabalhar como vendedor de hortifruti aos 19 anos. A CEA GESP nem existia nessa época. O comércio era no mercado da cantareira, hoje o mercadão. Mas em 1966, uma inundação expulsou o pessoal de lá. E eles acabaram aqui na CEA GESP, ainda em construção. Seu Pedro estava presente desde o primeiro dia. Aí o governo falou, ah, não tem mais jeito agora, né? Vira-mestre não dava lá embaixo. Aí aqui estava encabado, assim mesmo nós viemos tudo pra cá. O pessoal todo, né? Que tinha empresa lá embaixo, veio tudo pra cá. Você lembra do dia da inauguração? Ah, lembro? É como eu falei, né? Não teve aquela festona, né? O governo abriu a porta e todo mundo veio. De lá pra cá, muita coisa mudou. A CEA GESP cresceu, ganhou novos prédios e se transformou no maior entreposto da América Latina em volume de vendas. São 14 mil toneladas por dia. E seu Pedro acompanhou tudo de perto. Se eu tivesse havido uma padaria, outro, acho que era mais difícil. Seu Pedro dá aquelas figuras anônimas pro grande público, mas que são responsáveis pelo que São Paulo é hoje. Tem um ingrediente fundamental que é o espírito empreendedor, que fez da capital paulista a cidade mais rica do Brasil. E seu Pedro é exemplo dessa força. Trabalhou por 38 anos como vendedor, até ter dinheiro para ter o próprio negócio. E daqui, ele não pretende sair? Não, pelo governo eu já sou aposentado. Aposentei em 1993. Mas aqui eu não pretendo aposentar, não. Enquanto Deus me dá saúde, vou tocando. O box de Pedro Taqueschi é especializado em pimentões. São lindos, cheirosos e daqui vão para o Brasil todo. Seis funcionários trabalham para seu Pedro, que observa e anota cada movimento. E mesmo aos 76 anos de idade, ainda encara 12 horas de trabalho todo dia. Assim, disposto. Minha mulher fala, fica um dia em casa, mas eu vou lá no serviço que eu sinto muito bem aqui. Sinto feliz. O que tem aqui de especial? Tudo de bom. São Paulo é São Paulo, né? A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Volo, todo seu. Um ótimo final de semana para você. E até terça, segunda, eu estou de folga. Bom feriado. Logo mais 11h30 da noite em Vida de Atleta, Mauro Galera conhece a rotina de treinos dos jogadores de vôlei. Assista agora. Tudo seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho